Não, tu olha aqui, essas dancinhas que eles fazem hoje em dia, mente normal, sovas, ó, mente sovas, calma, nem alçado. Meu, como é que eles fazem isso? Bota a mão pra frente, outra, bom, acho que eu vou tentar, não tem ninguém olhando mesmo, né? Como é que é? Assim... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Toma, toma! Um, dois, três, pula! Vem e toma, toma! Vai, me toma, toma! Ele já tem! Toma, toma! Toma, toma! Vem e toma, toma! Vai, me toma, toma! Vem e toma! Ai! Ai, que susto! Você quase que me mata de susto! Tu tava fazendo dancinha de internet? Não, eu não tava dançando isso, tu que viu errado, mente, olha só, eu tava dançando Ué, mas parecia ser aquela stancinha que nem o jogador faz no campo Ó, escuta aqui, cuida tu da tua vida, do teu lado, da cerca, que da minha vida cuido eu